Jogando na direita o Gufreitas, fez o giro o Gufreitas, ganhou do primeiro, tá valendo tudo isso, Romário vai marcar o gol! Gol! É do Iguatul! Romário, camisa 19, numa jogada que começou na direita, o Gufreitas tocou no meio, a bola foi chutada, e o Romário acabou finalizando, Romário, 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 camisa 19, empata o jogo, olha a repetição na FCFTV, que golaço, Jogos de Freitas, que golaço no finalzinho do primeiro tempo. Golaço, e é como eu vinha falando, viu, a equipe do Maracanã tinha que prestar muita atenção no Romário durante toda a partida, a equipe do Iguatul se beneficiou com a saída do jogador, a expulsão, aí acaba deixando mais espaço, e o Romário mais uma vez marca no placar, sexto gol dele na competição, fica um ponto de empatar com o Edson Cariús, que tem sede.